Vamos lá, quem é a famosa que ficou pequenininha, pequenininha, perto do filho que tem dois metros e três, olha a foto. E olha, se ele for jogador de vôlei, ele vai ser bom sabe no quê? No quê? No bloco. Ah, no bloco? O que é isso? No bloqueio. No bloqueio. Quem é, Fabiolinha? O pai dele faz pão, né? Faz pão, gente. Faz pão. Faz pão, é. Faz pão o pai dele, pô. É uma atriz que eu acho ela uma ótima atriz, é a Débora Bloch, e ela postou uma foto lá do filho Hugo. Ele tem 22 anos e tem, mede, 2 metros e 3 centímetros, e ela tem 1 metro e 64. Aí o pessoal chamou a atenção a diferença ali da altura dos dois, né? A mãe e o filho. E ele é filho da Débora Bloch com o nosso querido Olivier Anquier. É verdade. Que tem padaria, né? Isso, restaurante. É um cara maravilhoso. Encontrei outro dia com o Olivier Anquier, tomei um café com ele, figura maravilhosa. Um francês aqui no Brasil. Eu queria comer o pão dele. Você quer? Eu quero. Vai comprar. Porque ela quer serrar, ó. Eu vou comer o pão, é. A Judite é o famoso simidão. É, a Judite é o famoso simidão. É, é.